Olá, meus pequenos, meus amores, vamos dar início a mais uma aula com a tia Beth, e agora vamos estar trabalhando matemática, esse é o nosso momento de matemática, na nossa aulinha de matemática de hoje, vamos estar trabalhando, ó, comparação de medidas, comparações de massa leve e pesado, tá? Mas a tia, é claro, vai trazer aí pra vocês umas outras informações, vai entender um pouquinho sobre gramas e quilogramas, tá? Presta bem atenção na nossa aula de hoje, a tia trouxe aí a trilha pedagógica, o conteúdo comparando massa, atividades do manual do aluno das páginas 4, 5 e 6, e os objetivos dessa aula são comparar grandezas de mesma natureza por meio de estratégias pessoais e uso de instrumentos conhecidos como a balança. também identificar elementos necessários para comunicar o resultado de uma medição e produção de escritas que represente essa medição, ok? Então vamos começar a nossa aula, unidades de medidas de massa, a tia traz aí algumas informações pra vocês, tá? um pouquinho extensas, mas vocês vão gostar bastante, tá? Vocês vão poder estar comparando aí o peso do seu biscoitinho, da sua pipoca, tá? Presta bem atenção. As unidades de medidas são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. O sistema internacional de unidades, ou seja, o SI, ele define a unidade padrão de cada grandeza. As medidas de massas são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de um corpo. No nosso cotidiano, usamos o quilograma e o grama para medir essa quantidade em determinados objetos. Vamos lá, um quilograma, ele é igual a mil gramas. Olha a diferença, tá? A tia trouxe aqui pra vocês, pra vocês compararem, perceberem essa diferença. Quilograma, ele representa por K e G, tá? Pelas letrinhas K e G, quer dizer quilograma, e gramas com letrinha G. Ok? E aí eu trago uns exemplos pra vocês. O feijão. O feijão, ele tem um quilograma. Dá pra ver aqui? Um quilograma. Então, um quilograma equivale a mil gramas. Já o meu café, ele tem apenas duzentas e cinquenta gramas, ó. Tá vendo? Duzentas e cinquenta gramas. Olha a letrinha G aqui representando gramas. Então, eu tenho um quilograma e eu tenho duzentas e cinquenta gramas. Então, vamos lá. Para formar um quilograma de café, eu preciso de mais setecentas e cinquenta gramas. Ou seja, eu vou precisar de mais três pacotinhos desse pra formar um quilo. Deu pra entender? Um quilo, ele equivale mil gramas. Então, eu tenho aqui mil gramas, tá? Eu tenho mil gramas de feijão. Eu tenho um quilograma de feijão. E aqui eu tenho duzentos e cinquenta gramas de café. Tá? Então, a diferença é grande. Eu preciso de mais setecentas e cinquenta gramas pra chegar a quantidade de um quilo. Então, se eu perguntar a vocês, o que é mais pesado? O feijão ou o café? O que vocês iriam me responder? O feijão, porque eu tenho mil gramas nele aqui. Eu tenho um quilo. E aqui eu só tenho 150 gramas. Então, o café se torna mais leve. Deu pra entender? Embora o café, ele é em pó, né? Já se torna mais leve do que o feijão. Mas a quantidade, em questão de medida de massa, de peso, o feijão, ele ganha porque eu tenho um quilograma. Tá? E o café eu só tenho apenas duzentos e cinquenta gramas. Então, não é questão de quantidades. É questão de peso. Tá? Então, vamos lá. A tia trouxe aí outros exemplos onde vamos estar trabalhando, enfim, o leve e o pesado. Eu trago aí pra vocês a imagem com quatro maçãs representando pouco. E eu trago uma imagem com mais de dez maçãs representando muito. Mas se eu for pegar esse pouco, ou seja, essas quatro maçãs e colocar numa cesta. E esse muito, que são mais de dez maçãs e colocar em outra cesta. E eu for pesar. Qual é o que vai ser mais leve? A cesta com quatro maçãs. Ela se torna mais leve pela quantidade. Mas em questão de massa corporal, se eu for pesar, ela se torna mais leve. E a outra cesta com mais de dez, vai se tornar pesada. Eu também tenho um outro exemplo onde eu comparo uma pena com um elefante. Se eu for pesar uma pena, ela vai ter, em média, duas gramas. Eu acho que no máximo, no máximo, ela vai ter três gramas. Tá? Mas vamos botar aí umas duas gramas. E se eu for pesar um elefante, ele pesa toneladas. Vai mais do que quilos. Então, isso aí você vai aprender depois, tá? Mas se eu for comparar leve e pesado, a pena ela é leve, o elefante, ele é pesado. E eu trago um outro exemplo pra vocês. Onde eu tenho um prato com três maçãs, um outro prato com três abacaxis e um outro com três melões. Olha só, a quantidade é a mesma. Três maçãs, três abacaxis e três melões. Mas se eu for pesar e se eu perguntar a vocês qual é o mais pesado, com certeza vocês irão me responder que o prato, a cesta mais pesada é o dos melões. Porque ele tem o maior tamanho, tem a maior massa. Não é verdade? Se eu perguntar a vocês qual é o mais leve, vocês vão me responder as maçãs. Mas se eu comparar o abacaxi e o melão, qual é o mais leve e qual é o mais pesado? O abacaxi, ele se torna mais leve e os melões mais pesado. E se eu comparar o abacaxi com a maçã, com as maçãs, vocês vão me dizer que as maçãs continuam sendo a mais leve e que o abacaxi se tornou mais pesado. Não é verdade? E aí eu trouxe o pratinho de cada pra vocês terem noção. Maçã mais leve, o abacaxi já tá mais pesado, os melões pesado. Ok? Vamos para o que é balança. Tia, o que é balança? Balança é um instrumento que serve para pesar as substâncias, os produtos, os objetos. Ele serve para comparar massas ou medir forças. E aí eu trago dois exemplos de balança. Um que você geralmente vê no mercado, que o pessoal coloca o peso de um lado e o produto do outro. E essa digital, que a gente vê mais em supermercados, né? Onde ele já pesa e a maioria dele já dá a etiquetazinha com o peso, a quantidade e o valor. Ok? Vamos para a nossa atividade lá na página 5. A gente vai fazer a página 4, 5 e 6. Tá? Então vamos começar. Na página 4, ele traz aí a nossa amiguinha Emília e Anitta. E ele diz o seguinte, no último sábado, Marina convidou suas amigas Anitta e Emília para ir à feira livre junto com ela e sua mãe. Foi uma grande diversão para as meninas. Veja as listas de compra que Anitta e Emília prepararam. E aí vem a Anitta, ela colocou uma melancia, quatro maçãs, seis ovos, cinco peras e três rabanetes. Já a nossa amiga Emília, ela colocou dois pés de alface, três limões, um melão, um pacote de batatas e um pacote de cenouras. Certo? Você vai estar vendo tudo aí na página do livrinho de vocês, na página 4. Em cada barraca na qual as meninas paravam, pedia ao feirante que colocasse dois tipos de alimento na balança, pois assim descobririam qual deles era o mais leve e qual deles era o mais pesado. E aí já vem a primeira questão. Vamos comparar alguns alimentos das listas? Recorte os alimentos da página 47 e depois cole-os nos pratos da balança e complete as frases. E aí a nossa amiguinha Emília, ela já diz o que é balança. Essa balança é um instrumento usado para medir quanto pesa um corpo, como um alimento, uma pessoa ou uma cadeira. Vamos lá. Na página 6, o que é que você deve fazer primeiro? Ir lá na página 47 e recortar as frutas, os legumes que estão lá para realizar essa atividade. Ok? E aí na letra A ele diz o que é mais leve, o pé de alface ou o melão? E aí você vai colocar o pé de alface, coloca o pé de alface de um lado e o melão do outro. Tá? E vai responder a questão. O pé de alface é mais, ele é mais leve ou pesado do que o melão? Na letra B você vai dar continuidade a esse exercício. O que é mais pesado? A melancia ou os limões? E você vai colocar na balança aí a melancia e os limões e vai dizer se a melancia é mais pesada ou se ela é mais leve. Na letra C também vai dar continuidade. O que é mais leve? O que é mais leve? Os ovos ou as cenouras? E você vai dizer se os ovos eles são mais leves ou mais pesados. Ok? Na página 6 vamos dar continuidade com a letrinha D. O que é mais pesado? As batatas ou as maçãs? Você vai colar novamente a imagem e vai dizer se as batatas são mais leves ou pesadas do que as maçãs. Na segunda questão é uma questão de marcar X. Você vai ver uma balança aí com a pera e uma maçã e você vai olhar bem essa balança e vai me responder. Se a pera ela é mais pesada do que a maçã, se a pera tem o mesmo peso que a maçã ou se a pera é mais leve do que a maçã. O que é que você acha? Observe bem essa balança. Ela tá por igual? Ela subiu um pouquinho ao lado da pera ou abaixou um pouquinho? Observe bem. Na terceira questão, Anitta ficou pensando em outros objetos que possuem o mesmo peso e pesos diferentes. Faça o mesmo que ela. Pense em quatro objetos pessoais. Depois desenhe-os no espaço a seguir, do mais leve para o mais pesado. Ok? Aí você vai colocar em sequência, do mais leve ao mais pesado. Combinado assim, por hoje é só encerramos matemática por aqui. Um beijão no coração de vocês.